Olha, gente, atenção, atenção, diretamente de Recife para o papo do nosso programa. Algo mais? Vamos receber Fael Maris! Bem-vindo, Fael! Paulinho, meu amor! Que prazer! Que honra estar aqui com você hoje. Finalmente nos conhecemos. Muito boa tarde pra todo mundo. Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bem. Prazer em estar aqui, Paulinho. Que maravilhoso. Sobe esse som de... Chama aí, chama aí! De Recife! E Cefael! Toma cuidado, tenta dispaçar. Desse jeito ele vai perceber. Que na hora da transação, cê tem de prazer. Mudou o horário de chegar em casa. Arruma, briga e só vive cansada. Não tem mais beijos, nem cama suada. Larga esse cara! Se ele não puxa seu cabelo e não tem as manhas. Se ele não tira sua roupa e te jogar na cama. Ele não ama. Ele não ama. Ele não ama. Por isso que você me ama. Toma cuidado, tenta dispaçar. Toma cuidado, tenta dispaçar. Uma briga e não tem mais beijos. Uma briga e só vive cansada. E não tem mais beijos, nem cama suada. Vou larga esse cara. Se ele não puxa seu cabelo e não tem as manhas. Se ele não tira sua roupa e te joga na cama. Ele não ama. Ele não ama. Se ele não puxa seu cabelo e não tem as manhas. Se ele não tira sua roupa e te joga na cama. Ele não ama. Ele não ama. Se ele não tira sua roupa e não tem as manhas. Se ele não tira sua roupa e não tem as manhas. Fael, finalmente. Senta aqui, Fael. Vamos sentar, com certeza. Finalmente, Paulinha. Como é que tá, Regiane? Tá muito bem, graças a Deus. Estava lá trabalhando. Não pôde vir com a gente porque tava muito ocupada. Correria, né? Quem é aquele que tá com você? Meu empresário, Gustavo Guzzi. Tudo bem, Gustavo? Empresário, modelo, advogado. Se você quiser, ele é. É mesmo? Você tá bem. Graças a Deus. Gente, Fael, eu tava te julgando ali no clipe. Você tá mais magro. Tamo malhando. Tamo no projeto Foco Fit mesmo. Aplausos. É ele também? Também. Me motivando. Além de ser advogado, ainda é o pessoal. É quem cuida de época, é quem cuida de tudo. É, tá pegando com tudo. A equipe tá cobrando, né? A artista tem que tá no night. Mas você tem uma energia muito, muito bacana. Desde a primeira vez que eu te recebi aqui no palco, via link. Lembra que a gente tinha título? Sim, sim. Aí eu disse, olha, vou te receber aqui no palco do nosso programa. Que maravilhoso. Chegou a hora. A gente apreceu tanto, né? Que tamo aqui hoje. Que maravilhoso. Agora vem cá. Pessoal que não quer calar, né? Oi, chão. Ah, você se inspira um pouco no Luan Santana? Rapaz, eu gosto muito do Luan. Ele é demais. E você tem energia, pode ter. Parece, não parece, Chibé? Que loucura, gente. É uma artista que é referência no Brasil. Então eu acho que é impossível você conhecer um artista que não tenha inspiração do Luan. Acho que o Luan é um exemplo como artista da história, das músicas. É, verdade. Tudo por onde ele passa vira ouro, né? Agora você cantando, a gente quase não vê esse sotaque lindo de Recife. Mas é falando, a gente veio. Eu acho tão bonito, né, gente? Cadê o bolo de rolo? Oi? Cadê o bolo de rolo? Tá, Gustavo trouxe, trouxe. Trouxe, trouxe, Guga. Rapaz, rapaz. Tá perdoado. É bom que tu vai voltar a terceira vez. Com certeza, vamos embora. Ai, que maravilhoso. Agora eu sei que tem uma outra música pra gente ouvir. Saudades. Pode ser? Pode ser. Vamos embora, vamos embora. Então vamos lá? Mais uma. Fael Maris, aqui no Algo Mais. Segura, bebê. Solta o som, Titi. Fael Maris, no Algo Mais. Falta aí, mas já quero voltar. E aí, será que vai me escutar? Diz pra mim o que eu devo fazer? Se eu não consigo mais te esquecer. Eu só queria relembrar nossos momentos de amor. Você falando bem baixinho. Fica comigo, meu amor. Ai, que saudade que eu tô Da gente fazendo amor Debaixo do cobertor Pra ficar na memória E ninguém pode mudar nossa história Ai, ai, ai Ai, que saudade que eu tô Da gente fazendo amor Debaixo do cobertor Pra ficar na memória E ninguém pode mudar nossa história Ai, ai, ai Respeita nossa história Mal saí, mas já quero voltar E aí, será que vai me escutar? Diz pra mim o que eu devo fazer? Se eu não consigo mais te esquecer Eu só queria relembrar Nossos momentos de amor Você falando bem baixinho Fica comigo, meu amor Ai, que saudade que eu tô Da gente fazendo amor Debaixo do cobertor Pra ficar na memória E ninguém pode mudar nossa história Ai, ai, ai Ai, que saudade que eu tô Da gente fazendo amor Debaixo do cobertor Pra ficar na memória E ninguém pode mudar nossa história Ai, ai, ai Respeita nossa história Respeita nossa história Que saudade que eu tô É um prazer todo meu estar aqui Agradecer toda a produção Pra galera DJ DJ maravilhoso Acompanho demais Muito obrigado por me receber aqui Mais uma vez Eu quero que você agora Passe nas redes sociais Pode ficar à vontade Seu Instagram Segue a gente lá Nas redes sociais Instagram Facebook Youtube Arroba Fael Maris Inclusive tem música nova Ele não ama Morre lá Ele não ama Arroba Fael Maris Ele não ama Beijão, querido Vai com Deus, tá? Fael Maris Direto de Recife Para o nosso programa Algo mais Beijão, querido Tchau 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 Tchau